E aí DJ Lua PJ, sem gracinha porra Oi no baile do Pantanal, essa vila manda no baile do Pantanal Toma, 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 Bate caixota na minha piroca, que meu saco na sua muna bate Bate caixota na minha piroca, que meu saco na sua muna bate Oi, no baile do Pantanal Essa virou a bota no baile do Pantanal Essa virou a bota na piroca, na salta, salta na piroca Piroca na salta, salta na piroca, vai solta o beat no prisão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Uma PJ, esse é tabaque, oi pode pá, quer muito chame Chama as piranha, chama pra bate Bate caixota na minha piroca, que meu saco na sua muna bate Bate caixota na minha piroca, que meu saco na sua muna bate Oi, oi E aí, tijeroa PJ? Sem gracinha, porra E aí, tijeroa PJ? Amém.